. 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 Epa, Major Léo. E aí, Juarez. Tem fumo? Tem, quer um? Quer um pacote de fumo? Para mascar ou para fumar? Fumar, rapaz. Fumar, né? Nota aí, Leonardo. É bom fumar isso aí, viu? É bom, né? É. Nota aí. Beleza. Vou tirar aqui para mim fumar. O Leonardo de fumo é isso, Leonardo? Isso que era do pomo. Oxê, é diferente. Mas, rapaz, isso é bosta de jumento. Não acredito que Leonardo me enganou, não. Em vez de bosta de jumento para o fumo, tá? Vou pegar Leonardo agora. Leonardo, você deve estar de brincadeira com a minha cara, né Leonardo? O que foi, Leonardo? Você não tem vergonha não, rapaz? Bosta de jumento para o fumo, rapaz. Varejo é para fumar ou para mascar? Varejo, essa daqui é melhor. Bosta de jumento é melhor. Eu vou fumar bosta de jumento, Leonardo. Varejo, não é para fumar? É para fumar. Não sai mais fumaça, não. Rapaz, se você quiser me... Estar com uma palhaçada comigo, que eu não quero vender essas coisas para mim, não, rapaz. Estou tudo gostando. Me dá bem o saco. Estou gostando, rapaz. Após venda outra a mim mesmo, não. Eu vou comprar bosta de jumento para fumar, rapaz. Estou gostando da bosta de jumento. Meu Deus, essa pessoa não pode rentar mais nada do povo, né? Ai, Léo, cedinho. Ainda bem que você apareceu por aqui. Eu queria que você fizesse um pavor. E o que é? Para cobrar a clareza, mas eu tenho vergonha de cobrar o povo. Isso aqui vai estar aqui. Como é? Que eu ganho o quê? Ele está me derrindo dinheiro aqui. Ganhar o quê? Você vai cobrar. Vou dar cinquenta reais, mano. Homem me der cem. Eu dou quarenta. Se você me der trinta. Eu dou dez reais para vocês lá. Vai para ele. Vai para ele. Vai para ele. O menino da bodega está presente. Quer comprar remédio. Entendeu? Me deixa comigo. Agora pega o dinheiro todinho, viu? Certinho. Quando eu não vou ganhar? Viu? Vai lá. Eu não confio muito em você, não. Vixe, não. Lá vem aquele homem aqui para cá. Vem atrás de alguma coisa. Você me perguntar para mim. Por que eu não estou aqui, não? Vovô, o que eu digo a ele? Qualquer coisa a ele, ó. Tá bom. Agora eu não ganho meu dinheiro, não. Ei, bebê. Bom dia. Cadê seu avô, Juarez? Ele saiu. E ele foi para onde? Ele foi para o enterro. Ele vai demorar? Não sei que ele saiu dentro do caixão. Doutor, eu estou com um problema muito cedo, doutor. O senhor fuma? Não, doutor. O senhor bebe? Também não, doutor. Usa algum tipo de droga? Não, doutor. De jeito nenhum. O senhor pratica algum esporte? Sim, doutor. Eu faço quatro horas de academia por dia. Quando eu chego em casa, já vou jogar bola, doutor. E qual é o problema do senhor que eu não estou entendendo? Doutor, é porque ultimamente, doutor, eu estou mentindo muito. Vamos! Eita, nossa camisola da lua de mel. Ô tempo bom. Será que o senhor ainda se lembra dessa camisola? Vou já perguntar aí. Juarez! Oi, Creuza! Olha aqui, Juarez! O que, homem? Será que você ainda se lembra dessa camisola, Juarez? Lembro sim, Creuza. Lembra? Essa camisola foi a que você usou na nossa lua de mel. Verdade, realmente você ainda se lembra. Você se lembra quando você me viu, quando eu targuei essa camisola? Claro que eu lembro. Eu disse, vem cá, minha filha. Vou te usar até você ficar toda acabada. Depois de tantos anos de casa, eu quero ser 22. Missão cumprida, Creuza. O que eu não acredito? Papai, papai. Ô meu filho. Eu posso namorar com Jordânia? Com Jordânia? Nossa vizinha aqui? Não, meu filho. Pelo amor de Deus. Jordânia é sua irmã. Eu pulei a cerca. Pode namorar, meu filho. Eu também pulei a cerca. Essa aí não é seu pai, não. Não, meu filho. Não, meu filho.